Música Boa tarde pessoal que nos acompanha ao vivo aqui na fanpage da Liga Nacional de Futsal Meu nome é Ulisses Castro e estou aqui como técnico do Carlos Barbosa E técnico também da seleção brasileira Marquinhos Xavier Para iniciar esse nosso bate-papo aí com o treinador Boa tarde Marquinhos Boa tarde Ulisses, boa tarde a todos Prazer poder falar com vocês Sei que é um momento importante É um momento onde todo mundo está bastante ansioso e curioso pra saber as novidades Então esse espaço é um espaço legal pra gente debater sobre vários assuntos É isso aí, então vamos começar nosso bate-papo Lembrando que o pessoal que está nos acompanhando aí na fanpage da Liga Nacional Pode também mandar sua pergunta pro treinador que ele vai responder aqui Estamos ao vivo na página da Liga Nacional de Futsal E vamos começar Marquinhos Primeiramente conversando sobre a CBR, o Carlos Barbosa Uma avaliação, uma velha velha santua sobre a temporada 2017 da CBR Bom, até o momento a gente pode dizer que é uma temporada bastante satisfatória Em função do que a gente conquistou no primeiro semestre A gente tem a consciência de que a última imagem do esporte é sempre a que fica Então a gente precisa ir bem também nesse segundo semestre Pra terminar o nosso compromisso na temporada De uma forma, atender a expectativa de todos Mais um ano que começou com a competição da Supercopa No jogo isolado, nós em Corinthians Que nos deu a possibilidade de ir a Libertadores em Lima Súbito a esse encerramento, essa conquista A gente teve a oportunidade de representar o Brasil Uma competição internacional e de muita importância E a gente conseguiu lograr êxito mais uma vez E garantir um título não só para o Brasil Mas em especial para a CBF Que é uma equipe que está sempre buscando essa força internacional Então, iniciamos o segundo semestre com bastante dificuldade dentro da Liga Nossa campanha inicial foi muito irregular Mas por motivos muito óbvios E que também já estavam pré-estabelecidos A gente acabou perdendo muita gente na Libertadores Foram sete lesões Seis bastante sérias Que levaram ao afastamento de atletas importantes Durante um bom período Mas aos poucos a gente também tinha consciência De que poderíamos nos restaurar E conseguimos uma campanha de ascensão Num momento especial Onde a competição entra numa fase de decisão São cinco vitórias nas últimas cinco rodadas Que deu a possibilidade de nós transitarmos Mesmo que temporariamente na liderança da competição E eu acho que isso, de certa forma Gerou um impacto emocional muito grande dentro do grupo E fez com que alguns atletas nesse momento de dificuldade Também viessem alcançar um espaço de notoriedade dentro da equipe E se destacando pela performance individual Então tudo tem acontecido e a gente espera obviamente fechar o ano com uma conquista Ou duas se possível Porque a gente também está na Liga Gaúcha Então a gente está focando muito nesse final de temporada Para que fique uma imagem novamente positiva do grupo Marquinhos, você se destaca também por trabalhos contínuos Ficou seis temporadas no Copa Gril Já está aqui na quarta temporada na CBF E aí nas últimas treze competições Doze finais e oito títulos Conquistou quase tudo o que podia pela CBF E se Marquinhos Xavier dentro do Carlos Barbosa O que tu almeja mais ainda? A regularidade é sempre uma perseguição Qualquer treinador, acho que qualquer um de nós Que trabalha independente da estrutura e da equipe A gente busca ter regularidade no resultado Na administração da equipe Na relação com as pessoas também Que a gente tenha sempre uma relação de proximidade Que essa geração gere confiança também Então eu sou um profissional que eu invisto muito Na relação com as pessoas, com a imprensa Com a comunidade em geral Eu acho que isso fortalece muito o ambiente interno da equipe É claro que Barbosa sempre é desafiadora a permanência Porque é uma equipe que tem na sua história Um nível de pressão muito alto Em se manter sempre em destaque Mas por outro lado é extremamente prazeroso Porque não é uma equipe que possa te deixar em zona de conforto Que você tem que estar sempre buscando E a gente aqui busca muito isso Ter excelência no trabalho Ter regularidade Ter bons resultados E eu estou feliz Porque é uma quarta temporada aqui De bastante conquistas E eu acho muito pautado também Na forma com que a gente administra a equipe De uma forma muito coletiva A gente hoje aqui não é dependente exclusivamente De nenhum atleta em especial O conjunto é muito forte A preparação do conjunto é muito focada E aí sempre que um está mal O outro responde bem Enfim, e mantém a equipe numa ascensão Então eu acho que não existe segredo em nenhum lugar Talvez o segredo é a gente estar sempre atento E recorrer à sensibilidade Pra saber em que hora mudar Como mudar Passar por turbulências Porque a gente sempre passa também Por momentos de dificuldade aqui dentro E administra bem Internamente todos eles E manter a equipe sempre numa linha muito segura Assim, em 2014, né Marquinhos Chegou aqui num momento complicado Uns anos mais complicados Das temporadas mais difíceis da CBF E você continuou no cargo Houve uma reformulação Mas você continuou no cargo Pra 2015 A CBF conquistou todos os títulos Que disputou naquele ano Como é que foi esse processo Essa transição Passar um ano complicado Como foi em 2014 Pra um ano vencedor Que foi em 2015 Então, essa pergunta é boa Porque ela responde não só Esse momento da CBF Mas também relacionado à seleção brasileira Que é um dos temas que a gente está aqui Se você mirar somente no resultado Você acaba deixando de fazer Algumas coisas que precisam ser feitas Quando a tua meta é só vencer Você passa por cima de algumas situações Que precisam ser modificadas E às vezes você não muda Você não faz aquilo que precisa ser feito Porque quer vencer a qualquer preço E o meu foco em 2014 aqui Não foi nunca só vencer Eu sabia que nós poderíamos vencer Mas permanecer vencendo E pra permanecer vencendo Algumas mudanças eram importantes Mudar um pouco o perfil do atleta Mudar o redirecionamento também Da visão do resultado apenas Mudar especificamente o modelo De gestão que nós tínhamos Tendo uma gestão mais suave Mais aberta Que pudesse dar A toda a equipe Não só atletas Mas a comissão técnica O pessoal de apoio Uma tranquilidade maior E foi isso que a gente foi fazendo Algumas mudanças que foram significativas A partir do momento que a gente conseguiu restaurar isso Os resultados eles têm vindo com mais naturalidade Então o foco não pode ser só o resultado Porque como eu falei O resultado ele acaba escondendo muita coisa Ele acaba evitando que as pessoas Modifiquem a sua forma de pensar E também a sua estrutura de trabalho Então a gente focou na mudança Focamos no fortalecimento De um novo perfil de atleta E a gente conseguiu alcançar isso Hoje a CBF Tem uma cara diferente Busca as mesmas coisas Ganha os mesmos títulos Mas com um formato diferente Isso é mérito De toda uma comissão Que enxerga na mesma direção E busca sempre Manter um bom ambiente de trabalho Tá certo Lembrando o pessoal que está acompanhando A gente pelo Facebook da Liga Nacional Envie sua pergunta aqui para o Marquinhos Daqui a pouco ele já vai responder Já temos algumas perguntas Mas vamos entrar também no fato Da seleção brasileira Marquinhos Foi apresentado pela CBFS Na semana passada E eu queria que tu comentasse com o pessoal Como é que foi esse convite Como é que foi esse processo Até a chegada da seleção brasileira Bom, eu acho que Um dos fatores que foi fundamental Para a minha escolha Não foi só os resultados Não foi só pelo fato de eu estar dirigindo Uma grande equipe E nos últimos anos o resultado Ser satisfatório Eu acho que é o meu comprometimento Com modalidade Eu acho que hoje Boa parte do meu tempo Talvez metade do meu tempo É dedicado a Entender melhor o futsal E também ajudar muito as pessoas Que estão iniciando a carreira Ou que estão já no processo De trabalho contínuo Mas que precisam obviamente Melhorar a sua metodologia de trabalho Essa busca Por oferecer ao futsal Mais subsídios Mais informações Mostrar alguns métodos E eu tenho trabalhado muito Nessa direção E eu acho que esse ponto Tem ajudado A consolidar um pouco mais O meu trabalho Então É um conjunto de situações Que Que me levaram Essa possibilidade De hoje Dirigir Uma das maiores seleções De futsal do mundo Porque Embora os resultados Posso não parecer Mas a grande referência A nível mundial Sempre vai ser a seleção brasileira E não estou dizendo isso Pela qualidade técnica Mas pelo protagonismo Inicial na modalidade Nós somos um país Que começou Praticamente A difundir o futsal Em outros continentes Em outros países E isso traz para a seleção E trará sempre Uma responsabilidade muito grande Então É uma sucessão De bons eventos De coisas positivas Que me deram Essa oportunidade E eu abracei ela Sabendo Do enorme desafio E da enorme dificuldade Que nós teremos Em redirecionar Tudo que está sendo feito Para um objetivo também Que a gente não mire Só ciclos de mundial Que não seja só Ganhar mundiais Ou então Ganhar uma competição internacional Mas que a gente possa ter Um caminho diferente Um caminho mais aberto A outros profissionais Que as pessoas Possam sentir O prazer da seleção brasileira Mais próximo Da sua equipe Da sua comunidade E isso é um trabalho Que vai ser Extremamente gratificante Talvez a minha força maior Vai ser em função disso Que a gente consiga fazer A seleção brasileira Se tornar um produto Do Brasil Do país E não de um grupo De pessoas apenas Feito isso Eu acredito que os resultados Eles vão continuar aparecendo E também os insucessos Vão continuar Porque a gente está Falando de esporte E de um esporte Extremamente imprevisível Que é a infecção Certo Vamos responder aqui A pergunta do pessoal Eu André Dalsinho E o Felipe Manoel Fizeram praticamente A mesma pergunta Marquinhos Como vai ser Dar conta de treinar A CBF e a seleção Ao mesmo tempo Tem algum planejamento Voltado Para essas duas demandas Marquinhos? Tem Essa é uma pergunta Bem recorrente Eu tenho respondido Muitas pessoas Em relação a isso A preocupação Em manter a CBF Em alto nível E também Em manter a seleção Brasileira Em alto nível Em evidência Eu acho possível Por que eu acho possível? Porque a seleção brasileira Não depende só Do meu trabalho Assim como a CBF Também não depende Só do meu trabalho E nos dois núcleos A minha forma de gerir Vai ser muito parecida Ou seja Autonomia A todos os departamentos As pessoas Aqui dentro da CBF Cada um tem uma responsabilidade E cada um cumpre muito bem A sua responsabilidade De maneira que A minha figura aqui Ela é de gestão De organização De direcionamento Mas não é uma figura Que em estando ausente Comprometa o andamento Do trabalho Seria muito Infantil Da parte De quem gere Os dois projetos De uma forma De uma hierarquia maior Colocar tudo Na mão de um profissional Apenas Porque ele pode estar Sujeito A doença A um acidente A qualquer tipo De afastamento E aí todo o projeto É comprometido Não Autonomia Os departamentos Significa que Cada um tem Uma grande responsabilidade A minha figura Na CBF E na seleção brasileira Vai ser essa De gerir Um grupo de pessoas De administrar Um grupo de pessoas Que sabem Perfeitamente Qual é a função Específica de cada um E que a gente Possa continuar crescendo Então É dessa forma Que eu entendo Ser possível Administrar esses dois Grandes projetos É claro que Os exemplos Às vezes Eles são Entendidos como Exagerados Em alguns momentos Mas a seleção brasileira De vôlei Foi administrada Durante muitos anos Com a competência Do Bernardinho Ocupando a função De treinador Da seleção brasileira De vôlei E um clube De vôlei Em uma liga nacional Então Calendários Muito mais agressivos Em alguns momentos Porque o vôlei Joga muito fora Do país E se administrou Muito provavelmente Não sei a essência Da gestão Mas muito provavelmente Dessa forma Com autonomia As pessoas Então Nem o trabalho Da CBF Nem da seleção brasileira Está em cima Somente do Marquinhos Está em cima De um grupo De pessoas Qualificadas E capazes De fazer com que As duas Continuem grande E vencendo Essa confiança Que tu tem Aqui na CBF Aqui em Carlos Barbosa Tu também deve ter Na seleção brasileira E uma das pessoas Que você vai trabalhar É justamente Com o Fernando Ferretti Um grande amigo seu Como é que vai ser Trabalhar com o Ferretti Na seleção Uma experiência Ímpar Porque Somos dois treinadores De gerações diferentes De tempos diferentes Eu fui atleta do Ferretti Há muitos anos atrás Tive a oportunidade De Vivenciar Alguns momentos Com ele E depois Ter o Ferretti Como uma grande referência Dentro do futsal Não só para mim Mas para todas As outras pessoas E hoje Dividir com ele O espaço Dividir com ele As orientações Vai ser uma fase De aprendizado Incrível Porque Eu também não tenho Na minha cabeça A concepção De que tudo que é feito Em Carlos Barbosa Na CBF Vai dar certo Na seleção brasileira Pelo contrário Eu estou muito aberto A tudo que a gente Vai viver De forma diferente Dentro da seleção Então Com o Ferretti Eu vou aprender A jogar de uma outra forma A trabalhar De uma outra forma E eu estou justamente Inclinado a isso Por isso aceitei o convite Porque eu acho Que na minha vida profissional É o meu momento De me desafiar também Eu não posso Acreditar Que a forma Com que as minhas Equipes jogam Nos clubes A maneira Com que as minhas Equipes se comportam Ela vai perdurar Durante 20, 30 anos Eu vou precisar Em algum momento Também De algumas coisas Diferentes Eu acho que isso Vai ser importante Além É claro Da experiência Na gestão Das pessoas O Ferretti É um gestor Extremamente capacitado E é importante Que a gente Diferencie Um gestor De um manipulador O Ferretti É um gestor É uma pessoa Que conduz O trabalho Com muita suavidade Sabe agregar Um grupo Sabe agregar As pessoas Pela inteligência Emocional Que ele tem Pela inteligência Em determinados momentos Até irônica Sarcástica Como que ele lida Com alguns problemas E alguns desafios Então vai ser aprendizado Eu estou muito confiante E agradecido Pela oportunidade De poder estar com ele Na seleção E assim como também Aqui dentro da CBF Eu tenho pessoas Que são Do mesmo perfil Cada uma Completa uma parte Daquilo que eu não tenho Como característica Talvez pessoal Por isso que é legal Por isso que tem Dado certo Porque as pessoas Ao meu redor São muito capacitadas Marquinhos A gente tem Algumas revelações Na Liga Nacional Deste ano Como é que tu pretende Dar oportunidade Para essa garotada nova Que está chegando Dentro do Futebol Brasileiro Então Vai ser muito claro E muito rápido A gente observar isso Porque Juntamente com a Comissão técnica Da confederação A gente já alinhou Algumas coisas E a primeira coisa Que a gente fez Foi Traçar um plano De diretriz Para a seleção Seria um projeto De três anos Porque a gente Inclui em 2017 O restante do ano E18 Ainda por um ciclo De observação E avaliação O ciclo de 2019 2018 18 para 2019 Um ciclo de aprimoramento E aí sim Um ciclo de 2019 E 2020 Para um ciclo De definição E ajuste final Então nesse ciclo De avaliação Nós poderemos Ter muitos atletas Talvez até atletas Que não pensem Que podem ser convocados Ou que para eles A seleção brasileira Estar muito distante O que a gente vai fazer O que a gente pretende fazer É justamente isso É aproximar a seleção Dos clubes Aproximar a seleção Dos atletas Devolver aos atletas O prazer de estar na seleção E também devolver aos atletas A ambição de estar lá Ou seja Uma ambição efetiva Pô, eu vou Eu vou me dedicar Eu vou me esforçar E eu sei que eu vou ter uma chance Então isso vai acontecer E vai acontecer muito em breve É claro que é uma escalada Que precisa contar Com o apoio efetivo De alguns atletas experientes Desculpe a comparação Porque ela é grosseira Mas a gente vive No meio político Um descrédito Uma falta de credibilidade Uma falta de confiança Então não é jogando Uma bomba dentro do congresso E matando todo mundo Que a gente vai resolver Então a seleção brasileira Ela não vai fazer chacina nenhuma Ela não vai Pelo contrário Matar nenhum ídolo Nenhum atleta Que por mais que tenha Uma idade avançada E possa dizer assim Pô, mas eu já tenho Tantos anos Até 2020 Eu já não tenho mais idade Para um ciclo mundial Mas essa pessoa Ela pode ser determinante E importante No processo de reconstrução De um novo perfil De uma referência Para os mais jovens E ele vai estar Anegado a esse projeto Então eles vão saber Porque a comissão técnica Vai jogar muito limpo Nesse aspecto De dizer ao atleta Que ele é importante Numa caminhada Assim como eu também Como treinador Me coloco a essa disposição Eu posso não estar Em 2023, 2024 Enfim Mas eu sei Que eu posso ser importante Num processo E dure um ano Dois anos Três Ou quanto durar Tudo que eu puder fazer Para melhorar Eu vou fazer E assim os atletas Também precisam estar Nessa mesma inclinação Dispostos a ajudar Os mais jovens A servir de referência Então nós temos Vários atletas Que eu gosto muito Que tem perfil E já tem uma idade avançada Mas tem um perfil Muito legal Para a seleção Eles vão estar Juntos dos jovens Para que a gente possa ter Como eu falei Não uma chacina Matar todo mundo Que foi importante Desprezar aqueles Que já conquistaram Muitas coisas Pela seleção brasileira E agora fazer um time Com uma equipe Com 12 atletas jovens A experiência Só se adquire Vivenciando E a gente vai dar Os atletas mais jovens O poder de vivenciar Inclusive ao lado De grandes ídolos De grandes pessoas Esse momento Dentro da confederação Dentro desse contexto Que você estava falando Martins Qual é o papel Como é que tu pensa Em utilizar o Falcão Dentro dessa Questão da renovação Da seleção brasileira Bom, primeiro O Falcão foi nomeado Embaixador No futsal Da confederação Da seleção brasileira Um título Na minha visão Pessoal Muito merecido Em função de tudo Que ele fez Acho que nós temos Muitos outros Ídolos Que podem também Ocupar funções Como essa E importante Eu acho que é importante A gente trazer Essas pessoas Para mais próximos Poderia citar aqui Um monte de atletas E deixar alguns de fora Mas eu gosto De citar No minar Porque eu acho importante Acho importante A figura Do Leniso A figura do Vinicius A figura do Ciso São atletas Que tem uma Uma experiência Grande Tem uma liderança Muito forte E por que não Essas pessoas Junto com mais um monte Tem uma mão cheia Aqui para dizer de nomes Mas Esses três São exemplos Que eu acho Que são exemplos Eles podem liderar Uma corrente Pró De imagem Do futsal Então o Falcão Ele está muito consciente De todos os processos Que ele está passando Na vida dele E ele sabe muito bem Onde ele pode colaborar De uma forma muito efetiva E onde ele pode estar À disposição Para colaborar Então a gente Precisa Da 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 E quando eu falo Não é por oportunismo Não Só de precisar dele Para atrair Investimento Isso e aquilo A gente precisa Que também Ele colabore No sentido de Auxiliar Os atletas Mais jovens Informar Os atletas O Falcão Tem experiência Na administração De carreira Ele tem uma carreira Vitoriosa Na vida pessoal Bons exemplos Exemplos que ele Talvez tenha tomado Uma decisão E errou E isso vai auxiliar Então todo esse processo É importante A gente não pode misturar Esse processo De gestão Da confederação E da seleção Com um departamento técnico Sempre que houver A necessidade E a possibilidade De tecnicamente Qualquer um desses atletas Colaborar Perfeito Sempre que a gente entender Que é um momento De a gente focar Em alguma coisa A gente também vai fazer Então tanto eu Quanto a comissão técnica Quanto o Falcão Quanto qualquer outro atleta Ele está consciente Do seu papel Dentro da seleção E isso é importante Que seja sempre Uma conversa franca Olho no olho Aberta E que cada um Possa contribuir Com o que tem de melhor Sem vaidade Sem egocentrismo Porque a seleção Como eu falei Ela é um produto Do Brasil A seleção Não pode mais Pertencer A grupos de pessoas Porque não é assim Que funciona A seleção É um produto nacional E ela vai Para essa linha Eu vou me esforçar Muito Para que a seleção Seja Do futebol brasileiro E não Do Marquinhos Ou do fulano Quem quer que seja Tá certo Temos mais uma pergunta Aqui do pessoal Que está nos acompanhando No Facebook Da Liga Nacional O Diego está perguntando Matinhos Quem você acha Que pode ser o novo Substituto aí Para o Falcão Em questão de técnica E também de imagem E divulgação É muito difícil Essa pergunta É muito complicado A gente falar Porque quando a gente Quer arrumar Um substituto Para uma pessoa A gente imagina Que esse substituto Vai ter todas as características Dessa outra pessoa E nós não somos assim Nós somos seres humanos Únicos e exclusivos Cada um tem o seu DNA Cada um tem sua impressão digital Talvez essa busca É que tenha afastado A possibilidade De nós termos Novos crates Novos ídolos Porque Todo mundo Que surge hoje No futsal Quer ser substituto Do falcão Eu acho que Quem nasce no futsal Quem surge no futsal Precisa ser você mesmo Ter a sua essência Eu convivi Vi muitos outros profissionais Treinadores Que eu o admiro Muito Mas eu sou o Marquinho Xavier Eu não quis ser igual Ao fulano Ao ciclano Enfim Eu acho que extrair A essência De cada um deles Mas dar a sua própria essência É o segredo Então O Falcão É o Falcão O Manuel Foi o Manuel O Jorginho Foi o Jorginho O Choco Foi o Choco E assim tantos outros Cada um desses Tiveram a sua essência Vamos tentar Que alguém Que tenha condição E capacidade Possa surgir Não para substituir O Falcão Mas para ocupar O espaço Para ocupar O seu espaço E eu acho que isso aí É determinante Nessa visão Os atletas mais jovens Principalmente Tem que ter Porque eu não sei Se alguém consegue repetir O que o Falcão faz Assim como eu também Não acho que muitas pessoas Conseguiram repetir O que o Manantobias fazia Cada um tinha uma característica Cada um tinha uma peculiaridade E eles apostaram No seu talento individual E na sua essência Vamos falar também um pouquinho Sobre a Liga Nacional Marquinhos Na tua avaliação Que tu já acompanhou Nas outras equipes Qual é o principal jogador Da competição Nessa temporada? Tem vários atletas Tem muitos bons atletas E até por uma questão ética Eu me privo o direito De não mencionar Nenhum específico Porque nessa figura De técnico De seleção brasileira E de treinador De uma equipe Que disputa a Liga Nacional A gente precisa ter um pouco De cuidado Com relação A algumas falas Alguns pronunciamentos Mas eu posso dizer Que a gente tem Uma safra De atletas jovens Que tem um potencial Muito grande Eles vão precisar Aprender a competir A liderar A ser liderado A dividir espaço A dividir protagonismo Isso Eles vão precisar aprender Mas o talento individual De muitos atletas Na Liga Nacional É evidente O que garante Para nós Como treinadores Como membros De uma comissão Uma renovação Importante Uma renovação Que vai acontecer Já está acontecendo E que vai ter Um fruto importante Lá na frente Então a gente acredita Muito nesse potencial Porque a gente tem visto Bons atletas E eu acredito Que a Liga Nacional Ela é um produto Importante Para a seleção Também Por isso é importante Que as duas Andem juntos Porque ela é um produto Importante No recrutamento Muita gente fala Pô, mas eu estou Numa equipe aqui E ninguém me vê Ninguém me observa Queira ou não queira A Liga acaba sendo Um funil Na carreira de todo mundo Porque esses atletas Que estão em outras equipes Acabam vindo Para uma equipe Próxima de uma equipe De Liga Estando próximo De uma equipe De Liga Acaba entrando Numa equipe De Liga E estando dentro De uma equipe De Liga Acaba indo Para as equipes De Liga Que tem um certo destaque Então o funil Ele é natural É um processo natural E a gente está Concentrando o foco Não somente Nessas equipes De ponta Da Liga Nacional Mas em especial Naquelas que estão Na ponta Das equipes Que não estão Na Liga Nacional Porque descentralizadas Decentralizar A observação Então a gente vai ter Um grupo de pessoas Que vão fazer Essa análise colaborativa Justamente para a gente Poder escanear Um pouquinho mais Tirar a essência Do que é o nosso Futsal brasileiro Então muitos bons atletas A Liga nos presta Um serviço importantíssimo E eu como profissional Também integrado A Liga Nacional Posso dizer Que a gente tem observado A evolução De atletas jovens E de atletas também De uma faixa de idade Que estão Em um nível De maturidade importante Tem isso Tem uma maturação Que vai acontecendo Naturalmente Dentro da vida De cada um E a gente vai Tentar extrair Sempre Essa essência De todos eles Continuando aqui Com a pergunta Do pessoal Lembrando que você Também pode mandar Sua pergunta Para o Marquinhos E continuar postando Os vídeos No teu canal Do Youtube Onde ajuda Muita gente Que está saindo Começando No Futsal Com certeza O projeto Que a gente tem A gente começou Com 300 400 pessoas Hoje a gente É mais de 5 mil Pessoas dentro Desse canal E esse feedback É motivador Desculpe Porque Muitas pessoas Têm melhorado A sua forma De trabalhar Porque têm Compreendido Os processos Do Futsal Então o projeto Continua Com a tendência De ele ficar Ainda maior Pela importância Do cargo E quando eu falo Importância Não é com arrogância Eu falo importância Porque é um cargo De visibilidade Então a tendência Que a gente faça Ainda muito Muito mais Pelo Futsal E pela Metodologia Do trabalho Então a gente Vai continuar assim A confederação Também A gente já está Alinhando um projeto Dentro da confederação Um projeto Que vai ser Denominado Como dica Do professor Então a gente Vai dar dicas Também De algumas Situações De jogo Eu e o Perdigão Vamos estar Nesse projeto Juntamente com O Bernardo E o pessoal Da assessoria De marketing Imprensa Da confederação Então Pessoal Entendam Que o que a gente Vai fazer É massificar Ainda mais As informações A gente quer fazer Com que as informações Que há um tempo Atrás Era apenas Pertencente a um grupo Só de pessoas Ou então De uma equipe Em específico Ela vai ser aberta Para muitas outras pessoas Então o canal Continua forte Aproveita aqui Aqueles que desejarem Acesse o meu canal Lá no Youtube E a gente vai continuar Com o projeto Cada vez mais forte Marquinhos Uma avaliação tua Sobre a situação Hoje No cenário Que o futsal Resendei hoje É É preciso Encarar com Realidade E naturalidade Que o nosso momento Ele é extremamente Delicado E ele não é Impactante Só a nível De seleção brasileira Ele tem impactado Inclusive os clubes Ele tem impactado A Liga Nacional No que se refere A investimento A aumento Econômico Ao não cumprimento De obrigatoriedades Da Liga Nacional É uma coisa Que a gente precisa Discutir também E eu vou me colocar Muito à disposição Para discutir Sobre isso De clubes Que não cumprem Os acordos Com os profissionais Eu sei de amigos Profissionais Que passam Dificuldade Porque não recebem Salário Não tem os seus Contratos Respeitados Então Talvez nós teríamos Que também Que criar Mecanismos Dentro da Liga Nacional Para proteger Os profissionais E me desculpe Eu não estou falando Só a nível de profissional Estou falando a nível geral Mas como sou De uma classe De treinadores Preparadores Preparadores físicos Auxiliares Que trabalham Preparadores de goleiro Que trabalham Na parte técnica Eu defendo Obviamente Essa causa Assim como os atletas Precisam se organizar Nesse sentido também Mas a gente precisa Ter gatilhos Dentro dessa Da Liga Nacional E de qualquer competição Que protejam Os profissionais Porque está Desanimador O nosso cenário Equipes Não cumprindo Os seus compromissos E deixando Muitos profissionais Realmente Desanimados Desmotivados Para cumprir As suas funções Então o nosso cenário É de dificuldade Por isso Eu tenho dito Que é uma causa Que não é só Da seleção brasileira Tem muita gente Que torce Para a seleção brasileira E mal O efeito É cascata Porque se a coisa Lá na entidade maior Numa referência maior Vai mal É natural Que as outras Também aconteçam De sofrer esse impacto Então é preciso Que todo mundo vá bem Para todo mundo ir bem É preciso caminhar Todo mundo Para uma direção Então Eu tenho esperança Eu uso sempre Uma frase Que o pessimista Ele acha o problema Mas quem resolve É o otimista Então Muito pessimismo Não vai dar certo Vai estar acabado Esse não presta Esse não presta As pessoas gostam De criar rótulos Ele identifica o problema Mas com otimismo A gente vai resolver Então a gente tem Que ser otimista Mas a gente tem Que ser muito profissional E buscar mecanismos Para proteger O futsal brasileiro De uma crise Institucional Gigantesca E do afastamento Principalmente De empresas Que querem investir Porque o nosso produto É maravilhoso O nosso produto É bom O nosso produto Tem audiência O nosso produto Tem um alcance Gigantesco A nível Nacional E mundial E aí A insegurança De alguém Que quer investir Com responsabilidade Porque A gestão Não está sendo bem feita Então a gente precisa Não é só De treinador qualificado Não é só De atleta qualificado Porque as pessoas Falam muito isso São os de gestores Qualificados E está na hora Dos gestores Irem buscar Qualificação Não pode ser mais O fulano de tal Porque é amigo Que gosta Gerir Uma equipe Se tiver competência É ótimo Mas o que a gente Está vendo É que tem muita gente Sem capacidade Gerindo Então o impacto É o que a gente Está vendo Devastador Em termos de projeção Mas Precisa-se fazer Alguma coisa Vamos tentar De alguma forma Buscar isso tudo Vamos continuar Aqui com a pergunta Do pessoal Que está nos acompanhando Aqui na Na fanpage Da Liga Nacional Tem o Reinaldo De Mendoza Marquinhos Em que posição Do ranking Você coloca o Brasil Nesse momento E quem você acha Que são os principais Adversários do Brasil Na atualidade Bahia Difícil rankear Porque eu acho Que nós não estamos Nem à frente Nem atrás de ninguém Nós estamos ao lado De uma série De seleções Que tem competência Bastante grande Uma coisa que eu falei Na minha apresentação Na seleção Vocês não vão ver Eu ovacionando Muito Outros continentes Outras seleções Me desculpe Não é por arrogância Mas por entender Que essas equipes Também tem dificuldades Que elas também Têm trabalho Trabalho árduo A ser feito Então eu acho Que nós estamos ao lado E eu estou falando De competência técnica Não estou falando De competência De gestão Nós estamos Abrazados nesse processo Mas vejo E vou continuar Enxergando a Espanha Como um grande adversário O Irã É um grande adversário Portugal Rússia Passando pelo Trabalho danado De problema financeiro Que afeta as equipes E aí vai afetar A seleção russa Com toda certeza Então não é Só aqui que acontece A gente tem que parar De achar que só Acontece as coisas Que o vizinho É mais bonito Que o carro É mais bonito Que o outro A gente tem que valorizar O que é nosso também Então tem problemas sérios Mas Espanha Portugal Itália Os países da Europa Desse continente São muito fortes E a gente E a gente vê ainda Acanhadamente Alguns países asiáticos Também buscando Uma ascensão Dentro do futsal Japão China Muito ainda Recente O próprio Cazaquistão Uma equipe Que já tem Uma outra Formatação Que está muito Então a gente tem Alguns países Que são fortes E que devem Fazer frente Além do nosso continente Que melhorou muito O nível de disputa A gente tem A Argentina Como atual campeã Uma equipe Que realmente A gente tem feito Grandes campanhas Paraguai É um outro adversário Sempre muito forte Enfim A gente tem Ao lado Grandes concorrentes Por isso é difícil Prever que vai ganhar É natural Que a disputa Seja sempre Muito acirrada Entre esses países Que eu mencionei Talvez estou esquecendo Algumas Momentâneas Não é Não é Para desvalorizar o trabalho Mas momentâneas Até aproveitando Esse engancho Recentemente A CBF Disputou a Libertadores Lá em Lima No Peru E acabou conquistando Tetra campeonato O nível da competição Lá Dos adversários Sul-americanos Te surpreendeu? Nós tivemos Muita dificuldade Porque É um jogo Diferente É um jogo De enfrentamento Muito Muito Agressivo São atletas Que tem Uma habilidade Individual Muito grande O continente Tem isso Se a gente For perceber Hoje Quem é que abastece O futebol mundial Nos grandes equipes Do futebol mundial Tem sul-americanos Inseridos nesse contexto Por quê? Porque tem um modelo Cultural Enraizado aí De agressividade O jogador Sul-americano É muito sanguíneo Muito Muito competitivo Então Essas características Tornam sempre As competições Sul-americanas Muito difíceis Eles podem Ter dificuldade Às vezes Na organização Tática No conjunto Como equipe Mas individualmente São muito fortes E o nível de enfrentamento Tem sido cada vez Mais difícil E eu espero Ainda mais dificuldades Se eles melhorarem Principalmente A questão coletiva Que aí depende muito Do trabalho De um treinador De alguém que Eu acho que daqui a um tempo A gente pode Não só a Argentina Como campeão mundial Mas outros países Aqui do continente Também Lograrem êxito Então O avanço É efetivo É importante Entender Respeitar E acima de tudo Correr atrás Para se manter Sempre no mesmo nível Tá certo Seguindo aqui Com a pergunta da galera Tem o pessoal Aqui o Rodrigo Está perguntando Qual é a chance Do Bruno Ele já trabalhou contigo Aqui na CBS Qual é a chance Do Bruno Na seleção E também Um questionamento Aqui do Otávio Perguntando se Noê também Se teria chance De estar aí Na seleção brasileira Bom É importante a gente Falar que Todos os atletas Terão oportunidade E eu disse isso Na minha apresentação E quero reforçar de novo Que eu não estou chegando Na seleção brasileira Um problema pessoal Com ninguém Graças a Deus Eu já trabalhei Com alguns atletas Alguns atletas Saíram depois Para trabalhar Com outros treinadores Alguns Provavelmente Gostariam De trabalhar comigo Outros Talvez Não querem trabalhar Nunca mais comigo Porque é natural Que aconteça isso Se acontece Do treinador Com o atleta Pode acontecer Do atleta Com o treinador Também A gente sempre respeita Mas eu não entro Na seleção brasileira Com restrição A nenhum jogador E é importante Falar também Que dentro do planejamento Que a gente fez Na seleção brasileira Nós entregamos Uma lista Para o Reinaldo Que é o nosso supervisor Atualizada agora Essa semana Com 53 atletas Com 53 atletas Que estão na Liga Nacional Todos esses atletas É importante dizer Que a seleção brasileira Ela vive De bons momentos E às vezes O atleta Se encontra Num bom momento Mas há uma série De conjuntos Para um atleta Ser convocado Não é só A parte técnica Não é só A competência técnica Individual É o comportamento Do atleta Tem atletas Que são magníficos Nas suas equipes Mas não se comportam Da mesma forma Dentro de uma seleção Tem atletas Que às vezes Nem fazem um trabalho Tão magnífico Dentro de uma seleção Mas tem um comportamento Muito adequado Dentro de uma seleção brasileira Então É um conjunto De coisas E eu observo Muito o comportamento Do atleta Não é só A questão técnica Quem me conhece Como treinador Ou que já trabalhou comigo Sabe que nem sempre Aquele que tem O talento maior É o que tem mais Destaque na minha equipe Nem sempre isso acontece Porque eu acredito No coletivo E existe também Muito De um atleta Estar se destacando Muito dentro de uma equipe Por quê? Porque tem ao seu redor Atletas que lhe complementam Que oxigenam o seu jogo Que fluem o jogo E às vezes Dentro de uma seleção Ele fica Num conjunto de atletas Que tem outras características E às vezes Ele não acaba Tendo um bom desempenho Então Eu não vou falar Especificamente Dos dois atletas Que foram meus atletas Que são ótimos atletas Conheço muito bem Dizendo Vocês têm chance Ou não Todos têm Ah, mas quem estiver Fora da lista dos 53 Está fora da seleção brasileira Não Assim como quem está Na lista dos 53 Não tem cadeira cativa Na seleção brasileira É um monitoramento Apenas para nós Identificarmos um perfil De comportamento Para daí sim Em 2019 Muito provavelmente Nós chegaremos Com uma seleção Muito definida Para treinar essa seleção Até o ciclo de 2020 Então Quem está dentro Pode estar fora Quem está fora Pode estar dentro O que a gente vai fazer É partir de uma base De um núcleo Que tem 53 atletas Tinha 48 As duas semanas atrás E acabou tendo 53 E não é uma lista fechada Podem ter certeza De que muitos atletas Terão oportunidade Na medida que Também tiver dentro do clube Uma postura para isso Porque a gente observa muito Às vezes o atleta Que tem um bom desempenho Técnico da equipe Mas que tem um péssimo Comportamento Com arbitragem Com torcedor E isso Na seleção brasileira Vai ser muito combatido A gente precisa ter Um perfil de atleta Lá dentro Que saiba que ele é Uma referência Para muitos outros atletas Para crianças Para jovens Em formação Então a postura Tem que ser legal A gente vai trabalhar muito Para que isso aconteça Legal Tem bastante interatividade Aqui na fanpage Da Liga Nacional Marquinhos A responder Uma pergunta Do Rodrigo Machado Quando é que vai ser A próxima convocação Da seleção brasileira A tua primeira convocação Como treinador Então Deve acontecer No mês de setembro A convocação oficial A gente já está Trabalhando em cima De algumas situações O Reinaldo Tem feito um trabalho De ligação Entre nós Da comissão técnica E a confederação Mediando algumas Algumas pautas Que podem ser importantes E a gente deve ter Uma convocação No mês de setembro Não sei a data oficial Porque ainda Ainda não foi nos passados Porque nos dias No dia 24 Nós temos um compromisso Um desafio internacional Com a equipe do Paraguai Em Uberaba Minas Gerais E esse desafio Vai ser a minha estreia E também o encontro Da seleção Principal adulta Com os membros Da comissão técnica Também Os demais membros Então a convocação Deve sair no mês de setembro Até lá A gente está trabalhando Muito Em cima do planejamento Em cima do calendário Já montado Para 17, 18 19, 20 Já com esboço Bem estruturado também O que a gente quer fazer É tentar ganhar Na organização E depois Na execução De todo esse planejamento Que a gente tem Para a frente Marquinhos Respondendo A pergunta do Gia Kruger Qual posição No mundo do futsalto Coloca o Marquinhos Chapear com o treinador Entre os 150 Vamos botar assim Porque seria pretensão Da minha parte Me colocar à frente Ou atrás De qualquer outro profissional Isso não me preocupa Eu sei que A pergunta do Gia É uma pergunta Interessante Porque as pessoas Gostam de Se colocar em algum nível Não estou à frente De nenhum treinador A nível mundial Nem atrás dele Prefiro caminhar Ao lado de todos Eu acho que ao lado De todos é melhor Porque tem as minhas Características Positivas Como também preciso melhorar Em muitas outras coisas Não sou um profissional Que não tenha Porque ninguém é Defeitos Então a gente precisa melhorar De maneira que o ranking Pouco me importa O que me importa É realmente Realizar o trabalho Que eu estou me propondo A fazer Dentro da seleção E do futsal brasileiro Em especial Pergunta do Diego Agora Existe algum projeto Para o futsal Finalmente se tornar Um esporte olímpico Que dê um salto enorme Para o futsal Se isso ocorreu Esse é o questionamento Do Diego Então Diego Tem tantas Tantas respostas Para essa pergunta Eu não sei Qual que eu acredito Porque cada um Vem em uma direção Diferente A nossa missão É que se tornasse Porém Eu acho importante Relatar aqui Que o ano passado Em mês de agosto Eu tive um encontro Na Comebol Em Assunção Na sede da Comebol E eu realmente percebi Um interesse Muito grande Da Comebol Pelo futsal E o pitsoccer Também Não é só o futsal E nesse ano Em Lima No Peru A organização Da Libertadores Foi toda Feita pela Comebol E foi A gente estava lá Foi fantástico Então a Comebol Efetivamente Tem se interessado Pelo futsal Até pela orientação Da própria FIFA Que canaliza Os seus investimentos Também Para essas duas modalidades Então eu estou vendo Com uma Com uma Com um otimismo Muito grande Que a gente pode se tornar Olímpico um dia E o primeiro passo E importante É que ano que vem 2018 Em outubro Em Buenos Aires Na Argentina Vai ser realizado Os Jogos Mundial Da Juventude E pela primeira vez O futsal Foi incluso Nessa competição Que é uma competição Do programa Do Comitê Olímpico Então veja O que a gente está Configurando É uma competição Sub-18 A gente já tem Uma comissão técnica Montada Vai ser dirigida Pelo Perdigão Como coordenador técnico E o Daniel Júnior Da Crona Nessa comissão técnica Outros profissionais É claro Mas já está montada E eles já estão trabalhando Num plano de Prospensão De busca de atletas E monitoramento De atletas também Então a gente vai estar Bem representado Embora o tempo é curto A gente deve enfatizar Muito ano que vem As competições Nessas categorias Para poder ter Uma boa seleção E disputar Esse campeonato Feito isso A gente tem Grandes chances De ir no futuro Não posso estimar tempo De a gente fazer parte Do programa olímpico Que seria maravilhoso Acho que seria também Diego É um grande passo Para a modalidade Crescer E a gente poder ter Uma visibilidade Ainda maior Tá certo Nosso tempo aqui Está acabando Mas antes de encerrar Nosso bate-papo Marquinhos Queria que você Fizesse uma avaliação Sobre as últimas Rodadas Da primeira fase Da liga nacional Está chegando ao final Da primeira fase agora Qual é a tua expectativa Para esses últimos jogos Eu usei uma frase Uma vez E eu acho que Algumas pessoas Podem lembrar A liga nacional Não é uma competição Nem mais forte Nem mais fraca Do que qualquer outra competição A liga nacional É diferente Ela é uma competição Diferente Como esse modelo É um modelo De jogos de ida A tua tabela Em um ano É determinante O jogo Que tu joga em casa O que tu joga fora Com o adversário Então a liga nacional É uma competição Como uma maratona De 42 195 metros Não é fácil Porque dentro dessa maratona De 42 quilômetros 195 metros Tem subida Tem curva Tem descida Tem chuva Tem sol Então a gente tem que saber Andar dentro dela Às vezes você dispara E não consegue chegar Às vezes você sai muito atrás E não consegue mais alcançar Então é uma competição difícil Porque a gente está vendo Agora no final Uma dificuldade enorme Enorme das equipes Em se manter Nas posições E melhorar a posição Prova de uma competitividade Então tem sido muito difícil Felizmente Nós aqui na CBF Conseguimos restaurar Algumas coisas E aí Como eu falei Temporariamente A gente conseguiu Chegar entre os quatro E é importante A gente permanecer Entre os quatro Então a gente vai brigar Muito pra isso Mas é uma competição Que a gente precisa entender Ela bem Pra poder jogar Então É Tá legal E vai ter muita surpresa ainda Acho que não parou por aí não Acho que vai ter muita surpresa Porque É No ranqueamento depois No playoff É um playoff É uma outra competição É um outro momento É Uma outra largada Todo mundo emparelha de novo Quem estava lá atrás Está do lado do primeiro Então ele olha pro lado O primeiro está ali Tem mais vantagem E aí A vantagem é jogar em casa Só que às vezes É muito pouco Perto de uma campanha De líder De segundo De terceiro De quarto colocado Pega o último E às vezes cai o último Então É o futsal brasileiro É o futsal da Liga Nacional Sempre muito Agressivo Tá bom Obrigado Marquinhos Primeiramente A gente precisa agradecer A todo mundo Que participou aqui O pessoal que mandou a mensagem Infelizmente a gente não conseguiu Contemplar todo mundo Que mandou a sua pergunta Marquinhos Mas um grande abraço Obrigado por todo mundo Que acompanhou a nossa fanpage Uma boa tarde Marquinhos Valeu pessoal Muito obrigado Quero agradecer a todos vocês Pelo apoio Tenho recebido muitas mensagens De felicitação De sucesso No cargo de técnico da seleção Peço muito o apoio de vocês A presença dos clubes Dos amigos Treinadores Enfim As portas vão estar sempre abertas Não posso pedir Para vocês torcerem Para a CBF Que com certeza Esse canal aqui Está aberto A vários outros torcedores Mas que torçam Pela seleção brasileira Pelo sucesso Da seleção brasileira E continuem claro Torcendo pelas suas equipes De maneira que eu deixo Um grande abraço A todos vocês E meu muito obrigado Obrigado a Liga também Pelo espaço Pela oportunidade E a gente se vê aí Em breve Tá certo Obrigado pessoal Esse foi o Marquinhos Xavier Técnico do Carlos Barbosa E da seleção brasileira Eu sou o Ulisses Castro A gente fica por aqui E até mais